Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Uma loja especializada em telefonia móvel foi assaltada na manhã de hoje no centro de Manaus. Segundo a polícia, os bandidos levaram cerca de 80 mil reais. Os dois suspeitos chegaram na loja por volta das 9 da manhã. Este vídeo mostra quando um dos assaltantes rendeu os funcionários. Ele pegou uma sacola de dinheiro, enquanto outros celulares das vítimas. Essa funcionária contou que não teve como reagir. Aí perguntou de mim onde estava, queria saber onde estava o dinheiro, queria saber onde estava o cofre. Aí a gente não sabe o que falar, se tem já vai realmente dizendo onde tem. Pouco depois do crime, a equipe da delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações foi à loja para verificar a situação. Cerca de 80 mil reais foram levados do cofre. Nós vamos solicitar aos funcionários da loja que compareça à DRF para prestar os esclarecimentos devidos, fazer o reconhecimento do banco de dados, prestar os depoimentos para ver se foi levado alguma coisa de clientes. Até o momento estão fazendo o balanço para ver a quantia, mas está em torno de 75 mil a 80 mil reais. O delegado também vai investigar a participação de outros suspeitos em relação ao crime de hoje e outros casos que já aconteceram aqui na área da Guilherme Moreira, já que dois assaltos são registrados todo dia, segundo a polícia aqui no centro de Manaus. E tem uma novidade no mercado, é a Rádio Nativa FM que estreia amanhã. Vão ser 24 horas de programação local e nacional. Muito prazer, eu sou a Magali Fortes, a Magá com você aqui na nossa Nativa. A novidade é a Rádio Nativa, número 1 em audiência nas regiões sul, sudeste e centro-oeste, e promete repetir o sucesso no norte do país. O sinal vai alcançar a capital, Manacapuru e Cacau-Pireira. A parceria é do grupo Ramã Neves de comunicação com a fábrica de eventos. O ouvinte da Rádio Nativa vai ficar super informado, com as notícias direto da redação do Jornal em Tempo, da TV em Tempo, o jornalismo vai estar muito presente dentro da Nativa FM 95,1. Nós estamos aqui no estúdio da Rádio Nativa, já está tudo pronto para estreia nesta terça-feira, às 6 da tarde. É só sintonizar na 95,1, porque você vai encontrar muita música, informação e prêmios. Três novos apresentadores vão ficar ligadinhos com vocês de segunda a sábado. Glaucio Henrique vai chegar cedinho na sua casa, das 7 da manhã até as 10. Oi gente, bom dia! Prazer imenso mais uma vez, eu sou Glaucio Henrique e a partir de agora é tudo comigo aqui na sua Manhã Nativa. A sua Manhã Nativa vai ser comigo, vai ser bom demais, nós vamos ter a seguidinha milionária, o cofre da Nativa, horóscopo e muita coisa boa, música premiada, tudo isso na sua Manhã Nativa. É comigo, a Nativa é tudo e muito mais. Júlio Roberto vai estar no microfone da Nativa de 1 da tarde até as 4. Ótima tarde pra você, tarde maravilhosa, a partir de agora, Júlio Roberto. Com muita promoção, prêmios, informação, então se ligue com a gente aí, tá bom? E a radialista Magali Fortes vai te esperar naquele finzinho de tarde, das 4 até as 7 da noite. Já estamos no ar, é um prazer ter você comigo. Vou tocar pra você uma hora de música, sempre as mais pedidas, as melhores, a coquete da Nativa, né? Tudo de bom que tocou vai rolar de 4 às 5 e depois eu entro com a hora mais peão da Nativa. Então pra você que gosta de sertanejo, olha, vai ser muito bom. E tem mais, os ouvintes vão poder interagir com esse trio de locutores por meio das mídias sociais. Então você já sabe, a rádio do jeito que você quer, agora na 95.1, Nativa FM. Confira agora os desçaques de amanhã do Jornal Amazonas em Tempo, impresso direto da redação com a repórter Bruna Amaral. Boa noite, Marcela. Em política, o presidente da Câmara Municipal de Manaus, Zilke Barreto, confirma a filiação do vereador Mário Frota, ex-PSDB, ao Partido Humanista da Solidariedade. A migração do ex-tucano, segundo o presidente da Câmara, vai fortalecer o PHS, que conta agora com 5 parlamentares. Em economia, a falta de feijão tem deixado o produto 50% mais caro no mercado amazonense. Além da escassez nos supermercados, feirantes e vendedores de lojas sentem o impacto que o ramo alimentício tem enfrentado há pelo menos 3 meses. Essas e outras notícias você acompanha no seu Jornal em Tempo desta terça-feira. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.